Olá, seja bem-vindo ao canal no Fluxo da Oração. Quero que este canal te faça bem, são orações e reflexões, para que seu dia seja maravilhoso. Para que você se sinta bem ouvindo antes de dormir ou a qualquer hora do dia. Compartilhe, deixe seu like, comente e se inscreva no canal, para que esse canal possa crescer e abençoar muitas vidas através das orações e também, ative o sininho para receber em primeira mão todas as atualizações. Consagração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo livrai-nos de todo o mal. Príncipe da Hierarquia Angélica, Nobre Guerreiro, Guerreiro do Altíssimo, Amante entusiástico da Glória do Senhor, Temor dos Anjos Rebeldes, Amador e Alegria de todos os Anjos da Justiça, Meu amado Arcanjo São Miguel, Dedico a você hoje, sob sua poderosa proteção, Entrego e dedico a mim mesmo, meu trabalho, minha família, amigos e tudo que é meu. Esta é uma pequena oferta minha porque sou um triste pecador, mas você valoriza o amor em meu coração e lembre-se se estou sob seu grande favor a partir de hoje, amando a graça de Deus com meu coração, meu querido Salvador Jesus, minha querida Mãe Maria, todos, meus irmãos e irmãs, amados pelo Pai, redimidos pelo Filho, e o que eu preciso para ganhar a coroa de glória subsidiada. Proteja-me sempre dos inimigos da minha alma, principalmente nos momentos extremos da minha vida. Leva-me, pois, ao trono de Deus, o Arcanjo São Miguel e todos os anjos cantam, louvor, glória e glória ao Senhor que reina para sempre. Oração a São Miguel Arcanjo Arcanjo Miguel, por favor, guie-me na luz e proteja-me da escuridão. Ajude-me a encontrar minha verdadeira missão nesta vida. Arcanjo Miguel, agradeço por sua proteção constante e por sempre me manter seguro. Por favor, ajude-me a enfrentar meus medos e a seguir em frente com coragem. Arcanjo Miguel, peço ajuda para libertar-me de todas as preocupações e pensamentos negativos. Ajude-me a encontrar a paz interior e a confiança em mim mesmo. Arcanjo Miguel, peço que você me ajude a encontrar minha verdadeira direção na vida e me guie em meu caminho espiritual. Arcanjo Miguel, por favor, proteja-me de todas as energias negativas e permita que eu viva com amor, luz e harmonia. Arcanjo Miguel, por favor, dê-me a sabedoria e clareza de pensamento que preciso para tomar decisões sábias e confiantes. Arcanjo Miguel, agradeço por sua presença constante em minha vida. Por favor, ajude-me a mantê-lo sempre presente em meus pensamentos e ações. Dedicado a São Miguel Arcanjo ao príncipe angelical supremo, bravo guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória de Jeová, temeroso dos espíritos rebeldes, amor e alegria de todos os anjos justos, meu amado São Miguel Arcanjo, desejando ser seu devoto digital e servo, hoje eu me dou a você, eu coloco, minha família e tudo o que é meu, sob sua mais forte proteção. Você vai aumentar o amor em meu coração? Lembre-se que a partir de agora, estou em seu apoio e você deve me ajudar em toda a minha vida e obter o perdão dos meus muitos pecados graves. Amo a Deus de todo o coração, meu querido Salvador Jesus Cristo e minha bem-aventurada Virgem Maria, por favor, ajude-me a obter a necessária coroa de glória eterna. Proteja-me dos inimigos da minha alma. Amém. Muito obrigada a você que ficou até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Nos veremos no próximo vídeo. Gratidão. Amém.